Música Olá gente bonita, hoje a terceira edição do nosso programa traz um giro de Santa Bárbara e região Lançamento de livro, bailes tradicionais e um show que teve em Piracicaba Lançamento de livro, bailes tradicionais e um show que teve em Piracicaba E nobrece o homem, sim, porque ler ele aumenta a nossa imaginação Ela estimula a criatividade, melhora o nosso vocabulário Enfim, ela tem vários fundamentos Esse livro é um desejo muito antigo, desde minha infância nasceu esse desejo E agora eu estou concretizando, eu estou muito feliz Estar com o avanço de estar sendo escrito, trabalho, tese e creia Fala sobre o poder de pensar positivo Eu acho que é o que nos leva, é o que nos leva a agir Contratizar nossos sonhos Afinal, tudo que a gente faz, primeiro você pensa Nada melhor do que pensar positivo Antes de concretizar tudo E aí nasce É o que você realmente está querendo O lançamento do livro Trabalhe, reze e creia Foi lançado lá no Santa Fábrica Para mim é uma honra estar aqui Porque esse dia é tão especial, tão importante Para nós é um dia muito importante também Somos novos, uma padaria nova na cidade Então receber um evento de justiça Para nós é uma alegria e uma gratidão enorme E essa obra, ela fala sobre positividade Ela fala também sobre família E principalmente conquistas e fé Quem lê esse livro não tem idade Não é um livro que seja só para uma idade determinada Pode ser uma criança, um adolescente Ou até um ancião Vai aprender o que tem Se colocar em prática Então vai melhorar muito mais Vai dar uma visão Vai dar um brilho especial Para a pessoa que está um pouco perdida Que não sabe como fazer Tem vários ensinamentos Ele ensina a rezar Mas como a rezar? Você pensar no seu Todos nós temos um Deus Você pode chamá-lo Eu não estou nem falando de religião Mas você tem um Deus É o seu Deus Você vai assaltar para o universo Sim E o universo vai te trazer de volta De que maneira? Aqui tem muitas É como se fossem algumas receitas Que você tem que fazer Fazer essa mudança de hábito De pensar negativo Porque vai gastar o mesmo tempo Então aproveite pensando Positivo Claro Exatamente Eu tenho mais luz Abre meus caminhos Com certeza É um abridor de caminhos Sim Então se você for em prática Com certeza você vai ter um bom resultado Você vai sentir Sentir essa diferença De atitude De pensamento E é claro que tudo vai acontecendo Então somente por meio da educação Do conhecimento Você consegue construir uma sociedade mais sólida Sim E também o momento do lazer Porque existem os livros técnicos Mas também existem os livros de neoficção Ficção Então assim A literatura Ela acompanha Cada fase da sua vida Então ele continua Crescendo E também expandindo Porque a gente tem Os livros físicos A gente tem os livros digitais E agora no Brasil Também está começando a ganhar corpo Que são os audiolivros Que eles são voltados Para dois públicos O primeiro As pessoas que estão caminhando Fazendo diversos afazeres E também as pessoas com oficinas Que os audiolivros Para essas pessoas É a oportunidade De fazer essa bênção Que maravilha E você gosta de dançar? Pois é Aqui em Santa Bárbara Aqui no nosso clube Você encontra dança de salão Eu estive lá no final de semana Dançando E prescigiando também Quem animou o baile Foi a banda Chapadão E as pessoas que estão caminhando 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 Amém. E para não perder o costume, claramente que eu conversei com o responsável pelo salão, o Reis, que deu uma palavrinha com a gente. A nossa trajetória já faz ir no Placo, faz 15 anos que estamos aqui, faz um baile na terça-feira, das 14h às 18h, e também faz um baile de sábado, que está tendo um baile de sábado aqui. E de sexta-feira, uma vez por vez, a gente faz um baile pré-pecnico, que é muito bom, um baile muito bom, dá muita, muita gente aqui. Amém. E continuando nossa programação, eu estive também no Saldosista, onde teve o show da Marrom Ocione. Será eterno, provavelmente, é o juízo final, a história do bem. E eu quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer no sol, adivindar mais uma unidade, a luz que chega nas suas mãos. Eu sempre venho, a Ana, e a casa aqui é maravilhosa, o espaço é bom, o ser grande é muito bom, então é um campeonato do Saldosista, mas é muito bom. Não sei mais o que fazer, você tem que me ajudar, tá difícil esquecer, impossível não lembrar, você. E você, como está, já é o que faz o mundo, que é o nosso amor. Eu também estou por aí, já não sei o que vai, pra trás do que vai. Estamos chegando ao final de mais um programa Alge Brasil. Pra você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Pra você que está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu também espero que tenha gostado. E você que quer estar aqui no Alge Brasil, quem sabe, entre em contato comigo pela minha rede social. Até a próxima!